Nós estamos aqui a fazer uma ação de sensibilização para o problema dos animais de companhia. São a outra face da solidão de uma grande cidade. Neste momento, em uma das nossas contas, poderemos estar perante uma população de cerca de 80 mil animais de companhia, entre cães e gatos, para além dos animais vadios que existem na cidade. Isto, por um lado, é importante, porque fazem companhia às pessoas e eles gostam de ter animais em casa. Por outro lado, levanta muitos problemas. Problemas de vizinhança, por causa do barulho, por causa da higiene. Problemas dos espaços públicos, por causa também da higiene dos animais. Problemas de recovamento, que são animais que se abrocariam e, portanto, depois aparecem menhadas, abandonadas. E tudo isto implica um grande esforço dos serviços municipais. E deveria implicar uma grande compreensão dos cidadãos para a necessidade de encontrarmos formas de convivência entre os humanos e os animais numa grande cidade. Passa por a Câmara de expor equipamentos nos espaços públicos, onde os animais possam fazer as suas necessidades com higiene. Passa por o serviço de canil municipal poder desempenhar a sua missão. O canil tem as suas instalações com problemas, tem pouco pessoal, tem dificuldades de acudir a tantas situações como é necessário. O canil tem uma responsabilidade grande também em termos saúde pública. relativamente a eventais epidemias. Mas a todos os animais que sejam vacinados na Câmara, nós campamos de graça ao identificador e lembrando que faz-se a desparacitação na altura da vacinação. E a Bilar dá-lhe para as suas lichas. Relativamente também ao controle da fertilidade, desempenha uma missão de batimento aos corpos, que são uma população que se não for extremizada, se desenvolve a um ritmo impressionante e prejudica a cidade. Portanto, há aqui toda uma série de dimensões, este é um problema complexo, tem uma série de dimensões, de saúde, de higiene, de convivência e até de atitude cívica, que nós, nesta campanha, quisemos trazer para o debate. E chamamos a vossa atenção. Estamos a começar as férias. Não abandonem os vossos animais. Utilizem o serviço da Câmara. Sejam amigos dos animais, mas sejam também amigos da cidade. Tchau, tchau.